Aplausos Um do lado do outro Professor Rafael, as honras Fotinho aqui, vira pra cá Fotinho, olha pra cá Vai, faz essa pose aí, vai Pronto Tá bom, gente? Tá, tá bom Vai logo Pessoal, agora vamos chamar os nossos corpinhões Vou levar a lista, a interface Fotinho, fotinho Ficarista Gente, olha pra cá, vocês não estão olhando Pode Pronto Pronto Não, primeiro, olha Nós vamos Nós vamos A Goi Vamos esperar Vamos esperar Veio A Muitas fotos Muitas fotos Tem aquela coisa aqui? Vou pintar todo no meu bolso Uma coisa Eu acho que a câmera é muito boa. Obrigada. Ai, é muito bonita, não é muito bonita. Agora a foto de todo mundo, faz a pose aí. Faz a pose. Pronto. 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 Pronto.